hoje vamos fazer a correção da prova que vocês fizeram e aí a primeira questão que estava na prova que apareceu lá na prova era sobre gradible and ungradible adjectives e pedia para write gradible and ungradible adjectives and their meanings ou seja escreva write write escreva gradible and ungradible adjectives and their meanings sobre esses adjetivos graduáveis e não graduáveis e seus significados então nesse caso você tinha que colocar mais ou menos eu coloquei isso aqui como é um modelo para você seguir se quisesse também colocar por exemplo gradible adjectives e lá à frente cada um com seu significado tranquilo mas se você seguiu esse modelo aqui fica mais fácil aí teria uma parte os adjetivos e do outro lado lado oposto seriam os seus significados então vamos ver alguns deles que eu peguei do livro que nós estudamos juntos em sala de aula e eu coloquei aqui alguns colocaram outros adjetivos que nós não estudamos em sala e também outros que não estão no livro mas eu eu considerei eu considerei eu considerei válidos e também é atribuir uma nota de uma nota e aí temos aqui gradible adjectives de acordo com o que nós estudamos em sala temos a palavra bad beautiful funny good interesting sad e também temos aqui um gradible adjectives temos palavras como awful amazing captivating depressing fabulous fantastic hilarious temos também standing terrible and terrific são palavras que são palavras que são classificadas como gradible adjectives que estão nessa coluna e um gradible adjectives nessa outra coluna e alguns não conseguiram colocar todos mas também considerei uma certa nota continuando e eu pedi também para colocar significados então era mais ou menos dessa forma na verdade era para colocar dessa forma a palavra em inglês e o seu significado também em inglês mas alguns colocaram em português e eu também considerei não cortei a nota por causa disso eu considerei válido quem colocou em inglês a palavra e o significado ou a tradução em português eu considerei mas era para colocar dessa forma como nós aprendemos em sala de aula então no caso aqui temos awful que significa bad bad amazing que significa good fantastic good também hilarious que significa funny depressing que significa sad bad stunning stunning que também significa beautiful terrible terrible que significa bad e temos aqui também terrific que significa good fabulous que significa beautiful ou good e também captivating que significa interesting e nesse caso tínhamos a outra questão sobre intensifiers que era para escrever frases usando os gradable and ungradable adjectives juntamente com os seus intensifiers e nós de acordo com a regra que nós aprendemos em sala de aula a regra gramatical é very usa-se com gradable adjectives enquanto que o resto tirando very o resto usa-se com ungradable ou seja quando nós usamos gradable adjectives com intensificador very intensifier very intensifier very ele já com very já significa é alguma coisa do gradable por exemplo vamos usar a palavra amazing amazing que também significa good então quando eu falo very good usando gradable very good já significa amazing very com gradable por exemplo nesse caso estou usando good já significa amazing então a partir de really para o resto usamos mais com ungradable porém existem algumas alguns casos informais que usa-se really e o resto com gradable são casos comuns e informais então nesse caso alguns colocaram isso e eu considerei 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 é só que alguns casos não cabe mesmo e eu acabei descartando mas em casos bem menores eu acabei considerando então nesse caso aqui era para formar tuas próprias frases então não tem frase do livro são tuas frases desde que aplicassem esses intensifiers juntamente com gradable and ungradable essas aqui são minhas de sugestão então é nesse caso não considero necessariamente que tinha que ser desse jeito mas sim pelo menos tinha que formar frases que fizessem sentido usando intensifiers and gradable and ungradable e aí continuando temos linking words sobre linking words tínhamos duas questões a primeira what what is the function of the linking words e a segunda what happens when they are removed from the connection from the connection between the sentences or ideas então nesse caso qual é a função do linking words e aí nós temos aqui a função de linking words these words are used to connect ideas alguns usaram outras palavras é connect link establish relationship between ideas or sentences várias ideias desde que fosse ao encontro daquilo que é falado aqui e eu considerei e aí também é nesta aqui these words can't be removed from these sentences então não podem ser removidas senão the relation between the ideas is not clear or won't make sense então quem colocou won't make sense doesn't make sense the ideas won't be clear eu considerei então desde que explicasse de forma que fosse ao encontro daquilo que é o que nós estudamos juntos então aí vamos para a próxima sobre linking words continuando according to what you have learned de acordo com o que você aprendeu in the in the class or in class write under each function so these ones are functions linking words functions então under each function abaixo de cada função write the corresponding linking word então nesse caso temos aqui addition and besides moreover conclusion so the four contrast although but however on the other hand opposition we have on the contrary summarizing in summary in brief so quem colocou esses aqui outros colocaram outros outras outras palavras nessas funções eu considerei também outras palavras que não nem estudamos em sala mas que estavam válidas eu considerei e outros também colocaram algumas dessas palavras em alguns algumas funções repetindo e eu considerei porque em alguns casos alguns desses funcionam em outras funções dependendo do contexto então eu analisei os casos quem por exemplo colocou sol vamos supor em summarizing e não faz sentido eu não não considerei mas alguns casos algumas dessas palavras podem fazer parte de algumas funções e fazer sentido de acordo com certos contextos então eu considerei isso também linking words aqui temos tínhamos frases para você conectar para você ligar e depois dizer the right sequence for the answer is a sequência correta dessas palavras ou seja cada uma dessas palavras era completada com alguma dessas aqui então nesse caso você tinha que ligar para ver se o contexto iria dar certo e nesse caso é a ligação certa seria a com 2 b com 1 c com 4 e d com 3 nesse caso peguei da parte do livro que é esse aqui que é a ligação que nós fizemos juntos em sala de aula então e aí temos sobre values values tínhamos lá compassion fairness compassion fairness loyalty loyalty perseverance perseverance e reliability reliability então nesse caso fairness fairness this is the quality of treating people equally a qualidade de tratar pessoas igualmente ou da mesma forma de forma equitativa loyalty and the quality of constantly being supportive lealdade loyalty lealdade é a qualidade de constantemente ser aquela pessoa que suporta outras da suporte da cobertura e não não desiste reliability e the quality of being trustworthy então confiabilidade é a qualidade de ser uma pessoa digna digna de confiança perseverance e the quality of having continued determination então perseverança é a qualidade de ter uma determinação contínua e aí por último temos compassion is a feeling of sympathy compaixão é o sentimento de simpatia for someone who is suffering por alguém que está sofrendo and a wish to help them e também um desejo de se mover para ajudar fazer alguma coisa para ajudar a essa pessoa que está passando por um momento difícil aí temos aqui eu tirei do livro e para só que aqui não está organizado do jeito que coloquei aqui porque eu é embaralhei um pouquinho para dificultar o pensamento de vocês quem estiver colando daí iria ter um pouco mais de trabalho nesse caso então a ordem que está aqui não é a ordem que está no livro eu mudei um pouco mas é a mesma questão continuando com values é aqui temos frases e com opções embaixo que tinha que pegar ou assinalar a opção correta e nesse caso a opção correta é um com b ou seja um com b é dois com b também aí temos aqui dois com b e temos três com a três com a open mind minus open minus é honesty e aqui temos é passion e quatro com c é número quatro daí cabia no c simplicity e temos cinco com b cinco com result orientation e aí aqui é onde está mostrado no livro apresentado no livro do jeito que vimos juntos em sala de aula aí temos modal verbs que também vem na prova can should must have to they are being used to describe eles são usados ou tem sido usados para descrever o que é can should must have to como modal verbs eles descrevem rules regras rules regras and suggestions e sugestões suggestions sugestões então era simplesmente para fazer isso e aí temos também no livro já mostra lá continuando com modal verbs e aí temos aqui é frases com palavras com os modal verbs em negrito que era para sublinhar ou assinalar ou ir assinalar aqui a opção que tem palavras que completam o sentido dessas frases então nesse caso na primeira frase é mustn't mustn't it's a hospital you mustn't smoke isso é hospital você não pode fumar não deve fumar então don't have to significaria nesse caso você não precisa fumar no hospital não faz sentido então você não deve o professor disse que nós podemos ler esse livro se nós quisermos ou seja se nós preferirmos é if you want to learn how to speak English well you must you must you must were heard você tem que trabalhar duro quer dizer estudar duro se aplicar mais de forma um pouco mais intensa number four the entrance to the museum is free but we can we can leave a voluntary donation a entrada para o museu é livre mas nós podemos podemos deixar uma oferta voluntária ou seja fazer uma doação voluntária five and the last one you should you should carry your passport with you at all times when traveling você deveria pegar com você ou precisa é aconselhável que é o sentido de should é aconselhável que você sempre tenha o teu passaporte todos os momentos ao viajar e continuando aqui como está no livro como nos vimos juntos em sala de aula e sendo assim muito obrigado eu espero que você tenha aproveitado não só para fazer correção mas também para relembrar e conhecer um pouco mais e melhor até mais até próxima aula vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá